Se receber o pagamento, ó, já vai aqui, ó, sublime, se receber o pagamento e pagar todas as contas, ó, e, então, dormirei tranquilo. Uma afirmação logicamente equivalente à proposição anterior é, ai meu Deus, o que é que ele falou? Primeiro, falando-se de raciocínio lógico, existem os conectivos lógicos. Aqui nós identificamos dois deles, que são o E e o C, então, tudo bem? Continuando falando de raciocínio lógico, uma das partes do raciocínio lógico é a equivalência. E como eu identifico que o problema é de equivalência? Ele vai falar exatamente ali, como ele falou, equivalente. Então, eu já sei que o problema é de equivalência, 50% da questão está na minha mão. Método 2, 50. Acabou, por isso, não é à toa. 50% da questão está na minha mão. Agora, eu preciso saber que equivalências são duas que eu tenho que saber na prova. Eu tenho que ter na minha mente, bem claro, são duas equivalências que eu tenho que saber para mandar bem na prova. E aí é o método MPP. As equivalências que nós temos, as duas relacionam o conectivo sem então. Deixa eu botar aqui, vou botar uma frasezinha aqui. Se chove, então bebo. Tudo bem? Vou botar uma frase aqui. Se chove, então bebo. São duas equivalências que eu tenho que saber. E eu sei que a sua mente, nesse momento, está falando, pô, como é que eu vou saber qual das duas usar? Calma. Então, você já aprendeu a identificar aqui a equivalência. Agora, vamos aprender a usar as duas e depois eu vou te ensinar como saber qual das duas usar. Então, vamos lá. A equivalência 1, nós chamamos aqui no método MPP, é o nega tudo e inverte. Tudo bem? Como assim nega tudo e inverte? Você vai ver aqui nessa frase. Vai repetir o sem então, porque não muda o conectivo. Vai negar tudo e inverter. Vai negar tudo e inverter. Bebo, vai ficar não bebo. Chove, vai ficar não chove. Então, se não bebo, então não chove. Então, como fica essa equivalência? Fica, se não bebo, tá? Então, não chove. Tudo bem? Essa é a equivalência 1. Show? Beleza? Já a equivalência 2, galera, já a equivalência 2, é o que nós chamamos de Neymar. É o Neymar. O que é o Neymar, Renato? É porque troca para o ou. Vê se isso aqui não parece o ou. O símbolo do ou. O símbolo do ou é assim. Você nega na frente e mantém atrás. Tudo bem? Nega na frente e mantém atrás. Como assim troca para o ou? Você vai vir aqui o seu conectivo sem então. Você vai mudar ele para o ou. E vai botar o Neymar para jogar. Nega, mantém. Chove, vai ficar não chove. Ou mantém, bebo. Mantém, mantém o que está escrito. Então, a equivalência 2, ela fica como? Não chove. Correto? Ou, eu vou tirar aqui, vou deixar só a tela. Estou vendo aqui. Não chove ou bebo. Beleza? Não chove ou bebo. Está legal? Fica exatamente assim. Não chove ou bebo. Beleza? Então, essas são as duas equivalências que vocês têm que saber. Te ensinei a fazer as duas. Coloquei ali do lado. Agora, o que nós aprendemos, dá o teu print aí. Eu vou deixar a tela aí. Agora, o que nós aprendemos, pessoal? O que a gente vai fazer? Vai aprender a saber qual das duas usar. O grande lance é, o aluno pergunta. Pô, Renato, como é que eu vou saber qual das duas usar? É simples. Você, primeiro, identificou que o problema é de equivalente? Já começa usando a equivalência 1. Nega tudo e inverte, tá? Dá o teu pause aí, teu print, que eu vou escrever aqui como fica essa equivalência. Tá bom? Já começa usando a equivalência 1 sempre. Você sempre vai começar pela equivalência 1, ok? Vamos lá. Vamos começar pela equivalência 1. Vem comigo. Começando pela equivalência 1. Vem cá. Começando pela equivalência 1. A frase é essa aqui. Se receber o pagamento e pagar todas as contas, então dormirei tranquilo. Você vai ter que negar tudo e inverter, ou seja, vai ficar se dormirei tranquilo. Se eu negar, vai ficar não dormir tranquilo. Dormir tranquilo. Então, aí eu tenho que negar esse cara aqui, ó. Só que se liga, pra você negar quando tem o conectivo E, povo lindo, pra você negar quando tem o conectivo E, o que você faz? Você muda pro OU e nega tudo, ó. Recebeu o pagamento. Vai ficar não receber o pagamento. Pagar todas as contas, não pagar. Então, vai ficar. Então, não. Não receberei o pagamento. Ou não pagarei todas as contas, beleza? É isso. Não pagarei todas as contas. É isso. Nega tudo e inverte. Uma vez isso feito, eu vou ver se tem alguma opção que tem isso. Dá o teu print. Eu vou tirar isso aqui pra gente analisar. Se receber o pagamento e dormir tranquilo. Não. Tem que ser se não dormir tranquilo. Não receber nada disso. Se dormir tranquilo. Tá errado. Se não dormir tranquilo. Então, não receberei o pagamento. Ou não pagarei todas as contas. Certíssimo. Qual é o meu gabarito? Letra D. De dado. Morreu. Show? Show.